Ok, alunos do sétimo ano C da IMF, professor Luiz Alberto Leão, vou fazer então aqui a correção das atividades do dia 25 do 5. Atividades essas sobre grandezas proporcionais. Vamos lembrar que grandezas proporcionais, existem dois tipos delas, que é a grandeza proporcionais diretamente e a grandeza proporcionais inversamente. Diretamente é quando uma grandeza cresce juntamente com a outra. Por exemplo, se uma sobe, a outra sobe também. Se uma desce, a outra desce também. Já inversamente, o próprio nome fala inverso, quando uma cresce, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra cresce. Vamos ver que os exemplos que temos aqui na atividade, a respeito das grandezas proporcionais, assinale a alternativa que for correta. Velocidade do automóvel e a distância percorrida. Então, as grandezas são a velocidade e a distância. Atenção aí, distância não muda, né? Ou seja, mesmo que se eu aumento a minha velocidade, a distância continua a mesma. Se eu diminuo a minha velocidade, a distância continua a mesma, né? O que ocorreria aqui se fosse o tempo, né? Se fosse a velocidade e o tempo, né? Mas como o tempo, se eu aumento a minha velocidade, meu tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta, né? Mas aqui, como é distância, então essa aqui ela está errada, né? Então, a letra A não marca. Então, a velocidade de automóvel e a distância percorrida por ela são grandezas inversamente proporcionais. Não tem essa, porque a distância é uma grandeza que não muda, né? Se a distância entre duas cidades é de 50 quilômetros, né? Não importa a velocidade se for. A distância será sempre de 50 quilômetros, né? Então, a letra A está fora. Letra B, a quantidade de mercadoria produzidas em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais. Olha aí, gente, ó. A quantidade de mercadoria produzida, a quantidade de mercadoria e o número de funcionários são as grandezas. A quantidade de mercadoria, quanto mais mercadoria eu produzir, mais funcionários eu vou precisar. Quanto menos mercadoria eu preciso produzir, menos funcionários eu preciso. Então, não é inversa, ela é direta. Se a quantidade de mercadoria aumenta, o número de funcionários tem que aumentar. Se a quantidade de mercadoria diminui, o número de funcionários tem que diminuir. Então, também não é a letra B. A área da base de um prisma e o seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Olha aí, a área da base, quanto maior a minha base, maior vai ser o meu volume. Quanto menor é a minha base, menor é o meu volume. Então, ela é diretamente proporcionais. Então, a letra C é a resposta certa, né? Então, a gente tem que marcar a letra C, né? Para a gente conferir, olha a letra D. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida. Bom, aqui agora, quanto maior a distância, maior é a corrida. Olha, a distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida. São grandezas inversamente profissionais. Não, porque olha, quanto maior a distância que você anda andando num táxi, mais você vai pagar no final. Quando menos você anda no táxi, menos você vai pagar no final. Então, a letra D não tá fora, tá errada. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Acabei de falar na letra A, ela é inversamente. Porque quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu gasto para fazer o percurso. Quanto menor a minha velocidade, mais tempo eu vou gastar no percurso. Então, ela é inversamente e não diretamente, certo? Então, por isso que a resposta certa é a letra B, onde falou aí, ó, a área da base de um prisma e seu volume são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a minha área, maior vai ser meu volume, né? É só você pensar. Se eu pego um copo, o volume é um tanto de volume. Se eu pego um A já, o volume é bem maior, né? Então, seja maior, quanto maior o vasilhame, maior vai ser meu volume, certo? Então, essa aí é a nossa correção da número 1, certo? A resposta certa é a letra C. Vamos para a questão 2. Vou dar uma olhada aqui na folha aqui. Aqui na questão 2 fala o seguinte. Kenya recebeu R$500,00 de comissão pela venda de 600 peças. Se tiver vendido 780 peças, quantas elas teria recebido? Bom, aqui no caso aqui, ó, vou aplicar aqui, ó, a regrinha da proporção, né? Da razão, né? Lembra lá? Então, aqui, ó, se ela vendeu 500, né? Ela recebeu 500 por 600 peças. Então, 500 por 600. Quanto, se tivesse vendido 700 peças, quanto ela teria recebido? Então, eu quero saber quanto ela recebeu, porque ela recebeu 500. Então, não sei quanto ela vai receber por 780 peças. Estamos, então, aqui na razão entre duas proporções. Nós temos uma proporção aqui, né? Duas razões, né? Uma igualdade entre razões. A gente já falou sobre isso. Basta multiplicar cruzado aqui, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, no caso, eu vou multiplicar 500 por 780 e 600 vezes x. Assim, eu vou ter, ó, 600 vezes x é igual a 500 vezes 780, certo? Assim fica 600 vezes x, eu tenho 600x, né? Seria 600 vezes 1x. Então, 600 vezes 1, 600x. 500 vezes 7800, perdão, 500 vezes 780, você fazendo a multiplicação aí, a gente vai achar 390.000, certo? Bom, aí no caso agora, basta, né, tirar o que eu quero o valor do x, não de 600x. Para isso, então, eu vou pegar 600x e vou dividir por 600, para tirar o 600 daí, né? Aqui, se eu faço, se eu fiz de cá, eu tenho que fazer de lá também. Pegou 390.000 e dividir também por 600, certo? Bom, 600x dividido por 600 dá 1, né? Então, no caso, 600x dividido por 600, eu tenho 1x. Tá aí, ele aí, né? 1x. 390.000 dividido por 600, se a gente fazer na divisão, vocês vão achar 650. Então, quanto que ela vai receber? 650, se ela vendesse 780 peças. Eu vou pôr aqui, então, a resposta. A resposta. Ela teria recebido... Você fala em dinheiro, símbolo do dinheiro, 650 reais. Ok? Agora vamos, então, para 3. Aqui na questão 3, nós temos... Calcule as expressões. Cuidado com os sinais, né? Para a gente tomar cuidado com os sinais. Então, para resolver as expressões, primeiro eu vou resolver... Na regrinha, manda resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então, eu vou começar resolvendo aqui, ó. Menos 4 com menos 5. Vai ficar 5 vezes. Para não ficar sinal junto, põe parênteses. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Ficando, então, menos 9. 5 vezes menos 9. Menos 7 vezes... Aqui, eu vou resolver o menos 8 com mais 5. Abro o parênteses para poder não ficar dois sinal juntos. Menos 8 com mais 5. Sinais diferentes. Pega o sinal do maior e subtrai. Maior o valor absoluto. Quem está mais longe do 0, 5 ou 8? Não é 8? Então, eu pego o sinal dele e subtrai. 8 tira o 5, 3. Agora, eu vou resolver a multiplicação. Multiplicação, sinais diferentes. A resposta é negativa. 5 vezes 9, 45. Menos 7 vezes menos 3. Multiplicação, sinais iguais. Resposta é positiva. 7 vezes 3, 21. Aqui, então, eu fiquei com sinais diferentes. Pega o sinal do maior valor absoluto. E subtrai. Quem está mais longe do 0? O 21, 45. O 45, então, eu pego o sinal dele. E subtrai. 45 tira o 21. Temos, então... 24, certo? Então, ficou menos 24. Vamos para a letra B. Aqui na letra B, também vou resolver os parênteses. Aqui eu tenho mais 10 com menos 8. Sinais diferentes, pega o sinal do maior e subtrai. Ficando, então, quem está mais longe do 0? Deu 10 ou 8? Deu 10? Deu 10, como não apareceu o sinal dele, ele é positivo. 10 tira o 8, 2. Mais 7, fecha parênteses. Mais 6 vezes, parênteses. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos 5 com menos 7, dá menos 12. Menos 9. Fecha parênteses. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Mais 2 com mais 7, eu tenho mais 9. Mais 6 vezes. Aparentes, novamente, poder não ficar sinal junto, né? Não pode ficar sinal, dois sinal juntos. Menos 12 com menos 9, ó. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Ficando, então, menos 21. Assim eu tenho. Mais 9, mais 6 vezes menos 21. Lembrando sempre, sinais diferentes na multiplicação. Resposta negativa. 6 vezes 21, temos 126. Aí ficou. Sinais diferentes, pega o sinal do maior, valor absoluto, e subtrai. Quem está mais longe do 0? 9 ou 126? Praticamente, é o 126. Pega o sinal dele, fica menos. 126 menos 9, fica 117. Tá? Então, menos 117. Ok? Então, essa é a nossa correção. Até a próxima. 1, 2, 3... Obrigado.